Conseguiu, eu vou conseguir, apertei de novo Começou Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Ganhei! Maia, Maia Olha, o papai vai no mercado, tá? Contratei uma babá pra ficar com você Se comporte, hein? Uma babá? Sim, uma babá E ela já deve estar chegando Oh, acabou de chegar Já vou abrir a porta aqui pra ela Vai ficar quietinha aí, tá bom? Já vai Oi Foi aqui que precisava de uma babá? Foi sim, pode entrar Com licença, com licença Ah, que casa bonita Cadê a bebezinha que botou uma conta hoje O quê? Bebezinha Ai, deixa eu olhar minha bebezinha Uma bebezinha jogando gamer no computador Isso não tá legal Não, não, não Não mesmo Vem cá, minha nenenzinha Vem cá Eu não sou um bebezinho É sim, você é só um bebezinho Vamos, vem, vem Vamos lá Vamos, vamos Tá na hora do solinho Eu não sou uma bebezinha Eu já disse Mas é sim Uma bebezinha Uma bebezinha Não sou Vamos dormir Bem gostosinho Oh, bebezinho Já ia esquecendo De colocar o seu pijaminha Espera aí que eu já volto Espera aí Espera aí Ah, não Pijaminha não Sou um bebezinho Olha, bebezinho Olha, bebezinho O que eu trouxe pra você É um pijaminha lindo Olha, que fofura Ai, agora sim De pijaminha Olha como ficou linda Eu já falei Eu não sou uma bebezinha Agora é hora de dormir Durma, minha fofinha Durma, minha fofinha Que beijo o quê? Eu já falei milhão de vezes Que eu não sou uma bebezinha E ela não me entende Ai Olha só essa roupa de bebezinho Eu já falei milhão de vezes Que eu não sou bebe E ela não me escuta Ai, de novo Não Ah, minha nenenzinha Você não tá conseguindo dormir, é? Já sei Vou fazer um migalzinho pra você Ai, minha bebezinha Vamos lá que eu vou te dar Um migalzinho Bem quentinho Para... Mingalzinho, não Sim, sim, sim Sim, não Mingal, vamos lá Que eu só vou preparar O seu migal Não, leite não Um leitinho Fica aqui quietinha Que eu vou pegar o seu leitinho Tá bom? Eita, Lele Essa babá é muito boa Olha o mamadinho Gostadinho Que eu trouxe pra você Nenenzinha Abre a boquinha Olha o mamadinho Eca, eca Eu não tomo mamar Só um golinho Vai Hum... Eu não tomo mamadeira Já sei Já sei Minha bebezinha Você deve estar De fraldinha cheia Por isso que você Não quer mamar Vou pegar uma fralda Bem limpinha Pra você Só um minutinho O meu bobozinho Eu tinha Não, eu não uso fralda Olha aqui O que eu trouxe Talquinho Fraldinha E uma bebedinha Pra você Minha bebezinha Linda Agora é o ano Da gente trocar Fica quietinha Que eu vou passar Talquinho em você Não se mexe Para desse negocinho De entalgo Agora que já está Com a fraldinha Cheirosinha Você vai ganhar Uma pepetinha Fica quietinha Nenenzinha Chupetinha Não Não Filha Cheguei Graças a Deus Chegou Não quero essa história Mais de nenenzinho Não Deus é mais Fofinhos Gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal E deixem seu like Fofinhos Muito obrigada Por todo o carinho Que vocês tem com a Maia Lá no Instagram E aqui também no Youtube Um beijo No coração de vocês E agora Vem nenenzinho 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 Tchau Vamos mamar Chupetinha Nenenzinho Eu desespero Eu sou eu de gravação Eu de gravação Nenenzinho